Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, o cartão benefício é possível sacar 100% do limite? O que você acha? Já coloca aqui nos comentários a sua opinião se você acha que pode ou não sacar 100% do limite, pegar todo o limite do cartão em dinheiro. Será que isso é possível? Coloca aqui nos comentários que eu vou trazer a resposta para vocês neste vídeo, tá bom? Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido a todos a conhecer a minha página lá no Instagram, Aprenda Mais Consignado. Todos os dias eu posto conteúdos importantes a todos vocês através do Instagram. Então olha só, aguardo todos vocês lá na página, hein? Tá certo? Combinado? Então tá bom. Vamos para o nosso conteúdo, pessoal. Olha só, muitos estão me questionando se é possível sacar 100% do limite do cartão benefício. Será que isso é possível? Será que isso realmente acontece, pessoal? Vi que muitos estão na dúvida, né? Colocaram, uns colocaram que pode, outros estão colocando que não pode. Bom, eu vou explicar para vocês referente a isso. Vocês recebem diariamente ofertas de consignado, certo? E muitos já estão recebendo este tipo de oferta. Saque 100% do limite do seu cartão. Como assim, né? Sacar 100%? Não tinha sido dito que a regra era só 70%? Como agora está liberando 100%? Será que mudou a regra? Pessoal, olha só, a regra não mudou, tá? A regra do INSS, a regra que realmente está valendo é Pode sacar 70% do limite, 30% do limite fica no cartão para utilizar no crédito, certo? Esta é a regra. O que vem acontecendo que muitos clientes já estão recebendo este tipo de oferta, tá? Seria o quê? Basicamente fazer um empréstimo sobre o limite do seu cartão. Então, por exemplo, você que recebe um salário mínimo, você já fez o saque do 70%, vai sobrar de limite no seu cartão quanto? 500 reais, correto? Pois bem, é uma modalidade de crédito que existe no mercado, tá, pessoal? É uma modalidade que existe. E aí o que acontece? A oferta para você, para que você saque este limite do seu cartão. Então, por exemplo, se você tem 500 reais lá de limite, eles te falam assim, olha, você tem 500 reais de limite, eu consigo liberar em dinheiro, por exemplo, 300 reais, certo? 200 reais fica teoricamente de juros, tá? Vamos dizer assim, com isso você consegue sacar todo o limite do seu cartão. Então, é desta forma, não que a regra do INSS tenha mudado, entendem, pessoal? É como se você estivesse fazendo um empréstimo sobre o limite do seu cartão. Quanto você ainda tem de limite no seu cartão? X reais. Então, desculpa, pessoal. Então, vocês conseguem fazer o empréstimo sobre o limite do cartão, tá certo? Essa seria basicamente a oferta que muitos de vocês já estão recebendo e que realmente complica o entendimento, vamos dizer assim, porque a regra é 70%. Mas, se você fizer este tipo de operação, de fato, você está sacando 100% do limite do seu cartão. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Registra aqui nos comentários o que você achou, ok? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!